Ai, quanto querer É gaber meu coração Ai, me faz sofrer Fez que me mate Se não mata, ferir Sai, sai Sem me dizer Na caça da paixão Ai, quanto brinquei Tras uma praga e minha fláca feliz Dê-dê-dê Eu quis lutar contra o poder do amor Carri nos pés de um vencedor pra ser o servizal De um samurai Mas se todos tão felizes Dizem que a morada Cresce ilua pra iluminar as trepas frutas da pavilla